Estabelecer novas parcerias para a conservação de primatas e suas florestas, sobretudo o macaco muriqui, maior primata das Américas, e celebrar os 40 anos de preservação ambiental da RPPN, Reserva do Patrimônio Particular Natural Feliciano Miguel Abdala. Foram com esses intuitos que o município sediou, entre os dias 15 e 17 de junho, o evento Projeto Muriqui de Caratinga, mais 40. Eu acho que com muita alegria, porque, como você disse muito bem, são 40 anos de pesquisa, que iniciou com o apoio ainda do meu avô, e após o falecimento dele, há 23 anos atrás, com o apoio da Preserva Muriqui. Então, nós ficamos felizes e com o sentimento de que estamos cumprindo o nosso papel, a nossa promessa à memória do meu avô, de continuar o trabalho dele de preservação e apoio à pesquisa de desenvolvimento científico. Durante três dias, aconteceram palestras especiais e foram realizados debates. As atividades envolveram especialistas, autoridades e demais personalidades. Em pauta, o trabalho desenvolvido por meio do projeto Muriqui de Caratinga. É um momento lindo. Primeiro porque, como caratinguense, eu vi toda essa história nascer. Quando eu era criança, eu já via notícias do Feliciano protegendo a mata e os macacos. Depois, chegou a ciência. E a ciência fazendo 40 anos de pesquisa nesse lugar. Então, eu, como caratinguense, fico orgulhosíssima. E a história que eles têm para contar é uma história toda bonita. Porque é uma família que protegeu uma mata e a família e os descendentes continuam protegendo. E isso tornou essa população de Muriquis os mais viáveis. E chegamos nesse momento em que a ciência vem aqui comemorar. E estavam dizendo o seguinte, nesse fim de semana, Caratinga é a capital da primatologia do Brasil. A programação trouxe caminhadas ecológicas, visitas especiais e uma série de ações voltadas para as comemorações dos 40 anos de atuação do projeto Muriqui de Caratinga. Uma oportunidade de andar pelas matas e trilhas da reserva, fazer um registro especial e de ver de perto o famigerado macaco muriqui e outras espécies da fauna local. Olha, 40 anos é a minha idade. Então, quando eu estava nascendo, essa pesquisa já estava acontecendo. O meu bisavô já tinha aquela visão de dar apoio e de proteger a mata. Então, quando todo mundo estava pensando em desmatar para poder plantar mais, o meu bisavô, mesmo sendo um dos maiores produtores de café da região de Caratinga, sabia que também é importante deixar a natureza fazer o seu papel. Essa mata, muitas vezes, é chamada da mata do seu Feliciano. E eu, como bisneto, tenho muito orgulho e responsabilidade em levar o seu legado e de poder inspirar as gerações futuras. Recebemos várias escolas também, principalmente as municipais e as estaduais, e porque a gente acreditamos que é a geração futura que vai fazer a diferença para o planeta. Organizadores, convidados, ambientalistas, estudantes, representantes de órgãos governamentais, integrantes de ONGs e de outras instituições voltadas ao setor de diversas partes de Minas e do Brasil, não esconderam a satisfação pela oportunidade de vivenciar esse momento considerado único. Eu estou encantado aqui com a reserva, com 40 anos de projetos de pesquisa e conservação. É um dos projetos mais importantes no Brasil, de conservação da biodiversidade. E a gente precisa muito disso. Então, isso aqui serve de modelo para o que a gente precisa fazer no resto da Mata Atlântica, no resto do Brasil. Porque a gente precisa conservar, restaurar e promover um uso sustentável dessa biodiversidade. Então, isso aqui é um exemplo. Com uma área de 957 hectares, a reserva corresponde a 72% da Fazenda Montes Claros. Na oportunidade, houve o plantio de 40 mudas de espécies diversas de árvores na área da mata, para celebrar a data festiva. Além disso, também foi dado um abraço simbólico de todos os presentes ao Jequitibá Rosa, árvore que possui cerca de 30 metros, a maior atualmente da reserva ambiental. Ficou eternizado e o pessoal foi também conhecer o Jequitibá ali, que é um símbolo da Mata Atlântica. É o nosso gigante aqui na nossa região, sabe? Uma experiência única, os 40 anos de pesquisa da doutora Karen. E a gente fez esse plantio simbólico também de 40 mudas, para dar essa contribuição com a natureza. E foi uma coisa maravilhosa, sabe? Esse momento. O Muriqui do Norte, que é como a espécie é denominada, é encontrado apenas na Mata Atlântica. São cerca de 1.200 indivíduos conhecidos em uma dúzia de localidades, em especial no Sudeste. Um desses locais é a RPPN, Reserva do Patrimônio Particular Natural Feliciano Miguel Abdala, que fica no distrito de Santo Antônio do Moiaçu, em Caratinga, e abriga um terço desse total. A floresta sustenta uma das maiores e mais viáveis populações da espécie, monitorada há mais de 40 anos. Desde 1983, é desenvolvido o projeto Muriqui de Caratinga, dedicado à pesquisa e conservação do Muriqui do Norte e seu habitar. Com trabalho, com interesse, com compromisso, nós conseguiremos fazer a conservação de uma espécie criticamente ameaçada. E também eu vejo que ainda não chegamos ao final. Ainda tem muito trabalho para fazer. O meu agradecimento, claro, é para a família Abdala, que tinha preservado esse mate e tornou ela ser uma RPPN, que é por isso que ainda existe uma população boa dos Muriquis. Mas também agradeço a comunidade pela sua colaboração e cumplicidade. Eu espero que nós poderemos fazer mais trabalho juntos para frente. Recentemente, a ONG Preserve Muriqui participou de uma votação internacional. A campanha foi lançada por uma associação sem fins lucrativos, que indica projetos ambientais no mundo todo. A Preserve Muriqui ficou na segunda colocação na categoria floresta, que considerou a restauração, o reflorestamento e a conservação ambiental da reserva. A ONG existe desde 2003 e conta com biólogos de todo o país, que atuam no mapeamento e na observação do comportamento dos primatas ameaçados de extinção. É um trabalho difícil, mas super gratificante. Então, nós fazemos com muita alegria. A conservação e a produção podem andar de mão dada. Eu acho que a gente gostaria que a mensagem dos 40 anos para os próximos 80 é que a gente tem que buscar a mentalidade dele, que ainda estava à frente do nosso tempo atual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto